Ontem, um grupo de alunos da Escola Interativa de Guaxupé visitou a Rádio Clube. Nossa equipe acompanhou um pouco dessa visita. As crianças estão no terceiro período escolar e têm, em média, 5 anos de idade. A visita à emissora de rádio guaxupiana faz parte de um projeto desenvolvido pela professora que tem como tema o Centenário de Guaxupé. O projeto busca também abordar algumas profissões que foram importantes no desenvolvimento do município, como a de radialista. Inicialmente, as crianças realizaram uma exposição na escola, onde os visitantes puderam colocar numa caixinha mensagens com pedidos de músicas, por exemplo. Ontem, na visita à Rádio Clube, as crianças puderam atender a esses pedidos dos ouvintes como verdadeiros radialistas. A experiência permite às crianças uma melhor compreensão sobre o funcionamento do meio de comunicação rádio. E com a visita à emissora, podem conhecer também um pouco da história da cidade, já que a Rádio Clube está presente há mais de 60 anos e sempre deu voz aos guaxupianos através das ondas do rádio. De acordo com a professora dos alunos da Escola Interativa, no próximo semestre o projeto continua. A intenção da próxima vez é levar as crianças também para conhecerem o cinema da cidade. www.rádio Clube.com